O pessoal que vinha perguntando sobre a Lemoa, essa cadelinha que foi resgatada no sábado, que eu busquei ela lá na Edgar Pires de Castro. Ela tá com a coluna fraturada, ela teve infecção de útero, de reto, tinha até espinha de porco-espinho. E eu quero dar parabéns aqui pro rapaz que atropelou, o meu parceiro Ale que salva junto na Letimax. Porque parabéns por ter jogado no asfalto, tu quase matou um bichinho, deixou ela em estado terminal. Ela tá inclusive com a língua, vocês podem ver, bem roxa. E ela tava naquele dia, ela tava três dias já naquela situação absolutamente deplorável. E nós conseguimos, graças a Deus, resgatando e trazendo aqui pra clínica veterinária salvar ela. Ela vai ficar paraplégica, não vai conseguir andar, mas com certeza, pelo menos ela vai ter amor e carinho agora pro futuro. Porque ela não teve em nenhum momento aquele dia lá, né? E é uma querida, vocês podem ver, é um bichinho mansinho, né? E que seguramente não representa toda a frustração e a dor que ela passou naquele tempo que ela ficou ali jogada no asfalto aqueles três dias.